O que é que faz o que? Eu sou mestre, mas eu não faço milagre. Leisil é o coronavírus do 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 coronavírus. Leisil é o coronavírus do 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 coronaví As frismando que a gente vai fazer, a nossa disconstrução que a gente vai fazer, os momentos de pandemia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.